Muito bem, retornando à programação da rádio Uirapuru, especial aqui do South Summit Brasil 2024, eu, Gabriel Nunes e Kleber Oliveira, e agora com uma convidada mais do que especial. Está aqui ao nosso lado, Márcia Capelari, ela que está aqui representando o Instituto Aliança Empresarial, também a Atitus Educação, e uma novidade para esse ano, ela é embaixadora do South Summit Brasil, e daqui a pouco vai ter um painel. Pouca moral, hein, Márcia? Bem-vinda à Rádio Uirapuru, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui com vocês e também poder trocar essas experiências e conhecimentos, trazendo uma narrativa de transformação que está acontecendo hoje nas nossas regiões, né? Então, a produção, o Norte, Noroeste, eu me sinto muito feliz em poder estar aqui representando uma pujança econômica na área de desenvolvimento também da inovação, mas não apenas por isso, por concretizar um sonho que o Estado já vem buscando em virtude de tantas coisas que nós temos de forças e de vocações, e aqui é um momento de trazer, de conectar, de fazer negócios, mas também não só isso, principalmente de enxergar as pessoas, dar espaço para os nossos parceiros e parceiras, para que negócios possam surgir a partir dessas relações, e o nosso papel aqui é utilizar essa plataforma que está sendo proporcionada pelo South Summit, para trazer uma conexão de todo o Estado, de todo o interior para a capital, que a gente consiga, de fato, trazer cases e narrativas reais, práticas, do que é inovação. E desmistificar um pouco desse tema da inovação, que ela parece que é para poucos, que parece que é só a questão de tecnologia, hoje a gente tem casos reais de compartilhar projetos, de mapear resultados que vão ao encontro de trabalhar sustentabilidade, nós temos um potencial enorme na área do agronegócio, da energia renovável, também temos um olhar forte para impacto social, e a gente conseguindo conectar a pesquisa, o poder privado e o poder público, neste espaço onde a sociedade civil pode ver essa união acontecer, eu entendo que a gente está dando cada ano um passo a mais, e muito mais próximo daquilo que a gente consegue fazer, colaborando um com o outro e trazendo para a prática, né, o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, acho que esse é o momento de trocarmos e de aprendermos sobre o que a gente vem fazendo, olhando para outros países, outros estados, entendendo quais são as boas práticas que vão ao encontro do que nós sonhamos e temos como propósito. E nós encontramos, nesses dois dias de evento, muitas pessoas de Passo Fundo, né, e daqui a pouco Passo Fundo estará em pauta aqui no South Summit com esse painel sobre o Instituto Aliança Empresarial, né, Márcia? Exatamente, nós temos um painel para falar sobre alianças empresariais que geram impacto. Um case muito real que a gente transformou, que foi na cidade de Passo Fundo, representando toda a região norte do estado e as empresas associadas ao Instituto Aliança, que é, de fato, trazer a transformação cultural e também o viés da inovação que gera um impacto na sociedade a partir da revitalização de um espaço histórico que é o nosso moinho em Passo Fundo, né. Esta é uma ação representativa, nós utilizamos na própria estratégia da construção civil, dos engenheiros, da arquitetura, para que a gente pudesse reutilizar os resíduos do próprio moinho para construir essa estrutura, que a gente pudesse buscar os tecidos que são resíduos têxteis para que a gente transformássemos as decorações do espaço físico, as nossas almofadas, os puffs, as ecobags, juntamente com uma associação de mulheres papeleiras e com a CUFA em Passo Fundo, aonde elas também ganharam um recurso a partir dessa conexão com o projeto do Instituto Aliança Empresarial, com o hub no seu espaço físico. Isso foi uma ação de impacto social que gerou não apenas uma transformação da sua referência de um espaço físico tombado hoje, o nosso moinho, mas também trouxe uma oportunidade de aumento de renda para mulheres periféricas que fazem aí, sem dúvida, um esforço para conseguir converter a situação pós-Covid e trazer um desenvolvimento econômico para a nossa região como um todo, que vai contribuir para o Estado. Hoje à tarde a gente vai fazer um painel junto com o Instituto de Cidadania Empresarial, que é um grupo de empresários e empresárias que investem no tema de impacto social a partir das ações de inovação, que aceleram negócios periféricos, que vão ao encontro da sustentabilidade, de um olhar de governança do poder público e privado para ter ações a partir da educação, que traga essa transformação a partir de um olhar mais sistêmico dos problemas que a gente tem, para que a gente consiga ter um ambiente onde as pessoas, além de ter um espaço de desenvolvimento, elas também sejam protagonistas da solução dos problemas das empresas, da sociedade e que a gente possa olhar para um Rio Grande do Sul próspero e que sabe construir, cuidar da sua riqueza. Nós somos um Estado muito rico e produtivo, ao ponto de se nós jogar um caroço vai nascer uma árvore. Então, a gente tem um solo muito fértil e o nosso papel é devolver para a sociedade, devolver para o nosso Estado e no Brasil como um todo, na América Latina como um todo, essa responsabilidade que temos de fazer projetos de forma colaborativa, cooperativa. E a única coisa que vai impedir disso ser sucesso é o ego, é a capacidade ou a incapacidade de fazer projetos em conjunto. Perfeito, conversamos então com Márcia Capelari, um ótimo painel para você, sucesso aí nesse restante de South Summit Brasil e agora a chuva deu uma aumentada, mas o pessoal mesmo assim está correspondendo, um grande público, ainda bem. Muito obrigada, espero vocês aqui amanhã, o último dia de South Summit, está muito bonito, além de todo o evento que a gente tem aqui, tem os eventos paralelos, e que a gente possa já mapear para o próximo ano, para quem não está presente nesse evento, qual é a nossa estratégia como interior do Estado para surfar essa onda e de fato construir um Rio Grande do Sul mais próspero. Beleza, conversamos então com Márcia Capelari, aqui no South Summit Brasil.